E aí pessoal do YouTube, aqui é o J-Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos continuar abrindo cartinhas de Boruto. Nesse vídeo vamos abrir mais 5 pacotes. Então vamos começar. Abriu aqui rapidinho. O primeiro que veio aqui foi o Kiba. É, começamos bem, dois Kiba no mesmo pacote. Começamos bem. Sasuke. E Mitsuki. Segundo pacote. Naruto e Sasuke. Boruto e Sarada. Sarada. E outra Sarada. Lembrando, se vocês tiverem alguma dica, ou quiserem algum tipo de coleção diferente de cards, pode deixar o pedido aí na descrição. Se eu encontrar, eu abro aqui para vocês. Então vamos lá, o terceiro pacote. Naruto e Boruto. Sasuke. Sasuke. Mais uma vez. Rock Lee e Iawabi. O nome é errado. Esse aqui é o Metal Lee. Filho do Rock Lee. E... Não é Nemo. É... Sumiri. O nome dela. Se eu não me engano. Ok. Quarto pacote. Boruto. Kizashi Haruno. O pai da Sakura, né? Sakura. Outro Mitsuki. E... Outro Sasuke. Último pacote do vídeo. Shinjo. Boruto. Mitsuki. E o último desse vídeo. Boruto. Legal. Deixa eu juntar tudo aqui. Vamos passar um por um. Para vocês verem o que veio. Boruto. Mitsuki. Boruto. Shinjo. Sasuke. Mitsuki. Kizashi. Boruto. Sumiri. 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 Acho que é isso. O Metal Lee e o Iawabi. Sasuke. Naruto Hokage Boruto. Sarada. 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 Boruto Sarada. Naruto Sasuke. Outro Mitsuki. Sasuke. E dois Kibas. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. Eu amo isso pessoal. Há.